Olá, noite de quarta-feira e estamos de volta aqui para trazer informações diretamente da Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe no plantão de hoje. Onde a equipe da 21ª DPH, Delegacia de Polícia de Homicídios de Santa Cruz do Capibaribe, realizou uma grande apreensão de drogas aqui na capital das confecções. Converso agora com o delegado da 21ª DPH, Dr. Bruno Machado. Dr. Bruno Machado, esta mulher que acabou sendo apresentada aqui na delegacia, que foi presa pelo seu efetivo. Como é que se deu essa situação onde aí uma grande quantidade de drogas que foi encontrada em poder desta mulher na tarde desta quarta-feira? Veja bem, Jabson, inicialmente a Pâmela foi citada como possível participante de um homicídio que a 21ª DPH está investigando. Neste procedimento, após a menção ao nome de Pâmela, a gente resolveu fazer a intimação dela, pela que comparecesse até a delegacia, para prestar depoimento, seus esclarecimentos em relação a essa acusação, correto? Nesse meio tempo, o dia que ela foi citada e a intimação, nós buscamos maiores informações sobre Pâmela e a gente descobriu que possivelmente ela estaria traficando no bairro Malakias. De forma que, a princípio, a ocorrência era para realizar uma simples intimação, mas a equipe já foi ciente de que no local possivelmente poderia haver quantidade de drogas. No momento que os seus policiais chegaram, como foi que realmente eles observaram que essa mulher estava guardando drogas dentro da residência? Então, Jabson, a residência da Pâmela, ela possui uma entrada principal, uma porta principal e um fundo que é aberto. Não tem parede de proteção para a rua, correto? Chegando no procedimento padrão, a equipe bateu na porta de Pâmela para efetivar a intimação, no momento em que a equipe sentiu um forte cheiro de droga. Ao ser atendida pela Pâmela, a equipe solicitou a averiguação dentro do cômodo da casa de Pâmela, onde foi descoberta toda a droga, aproximadamente 4 quilos, aí dividido entre 2 quilos de maconha, aproximadamente 1,4 kg de cocaína e 300 gramas de crack. Além de 6 a 8 cartelas de cigarro falsificado, 1 litro de uísque falsificado, 2 relógios, carteira, uma quantia de dinheiro que a equipe ainda está contando para fazer o levantamento correto desse valor, e alguns outros objetos menores que a gente está averiguando toda a procedência dessa, todos esses objetos, né? Ela alegou o que no momento que os policiais encontraram essa droga dentro da casa? Ela assumiu, disse que era dela, enfim, o que ela relatou para vocês? Nesse momento a gente fez as perguntas de prática, né, para saber a procedência dessa droga, mas Pâmela a todo momento ela assume como dela a droga, sem dizer maiores detalhes da procedência dessa droga. Essa questão que o senhor frisou, né, que ela recebeu essa intimação sobre esse homicídio, ela tem participação ou ainda está investigando, doutor? Na verdade, a ocorrência de hoje, a intimação de Pâmela, era justamente para a gente averiguar a participação ou não dela nesse homicídio, de forma que com esse flagrante o depoimento dela acabou sendo prejudicado, a gente está primeiro realizando os procedimentos do flagrante de drogas que foi feito agora e posteriormente a gente vai tomar também o depoimento dela em relação a essa outra ocorrência, que aí eu não posso dar mais detalhes porque estamos em caráter de investigação ainda. É para não atrapalhar, né? Justamente, é para não atrapalhar essa outra ocorrência. O senhor acha, o senhor acredita que tem vínculo essa pessoa que acabou sendo ceifada, se tem algum vínculo com ela? Possivelmente, a gente não pode... a informação é preliminar, como eu disse, ela foi apenas citada, a gente não tem o depoimento dela específico nesse caso ainda, mas a polícia não descarta nenhum tipo de linha de investigação no primeiro momento, né? Então, pode ser que ela tenha sim. Ela vai ser autuada em flagrante? Perfeitamente, flagrante por tráfico. Doutor, muito obrigado pelas suas informações, né? Parabéns a todo o efetivo. Esse sim é o verdadeiro trabalho da polícia, né? Tem as informações, vai cumprir aí os seus trabalhos no dia a dia através de inquéritos que são instaurados aqui. Vocês remetem para a justiça, eles revertem para vocês, saem os mandados de prisão. Quando está em situações de investigação, que é o caso dessa pessoa que foi assassinada, que possa ter alguma ligação ou não, isso aí no decorrer das investigações é que vai ser apontado, mas na frente, mas doutor. Mas o importante é isso, né? Através de uma simples, de uma questão que vocês foram levar na residência, né? Uma intimação que se deu nessa grande apreensão de drogas aqui na capital das confecções. Toda ocorrência, já referente a procedimento policial, a gente faz a maior seriedade possível. A gente parte do princípio que todo cidadão é um cidadão de bem, mas a polícia está sempre pronta para qualquer anormalidade nessas ocorrências atuar de plano. A ação foi bem sucedida, uma quantidade considerável de drogas que é retirada de circulação, e a gente, como sempre reforça em minhas entrevistas, a gente conta com a população de Santa Cruz que confia no trabalho da polícia, que traga informações até a gente, se achar pertinente. A polícia tem meios de manter o sigilo dessas pessoas, mas o que não pode haver é um silêncio da sociedade em relação à criminalidade. E a polícia está aqui para proteger todo cidadão de bem. Até porque tem aquela conjuntura, né, doutor? A questão é que a polícia não tem bola de cristal, né? A população simplesmente, né, uma pequena informação, por mais simples que seja, mas aí vocês conseguem abrir um leque de investigações e conseguem aí elucidar crimes hediondos. O trabalho da polícia é investigativo. A informação chega até a gente, a gente não descarta, a gente não menospreza nenhum tipo de informação, por mais simples que ela possa parecer, e é por isso que a gente reforça e conta com a população. Em qualquer sentido de indicativo de autoria, qualquer crime que está acontecendo em sua rua, local de trabalho, traga até a polícia que a gente vai fazer nosso trabalho com todo prazer, e a nossa função, a gente está aqui pra isso, pra atender a população de Santa Cruz, e a gente conta com esse apoio e com essa parceria. Muito obrigado mais uma vez, parabéns ao senhor e todo o seu efetivo. A gente agradece, boa noite. Ok, então aí, mais um excelente trabalho da 21ª DPH, Delegacia de Polícia de Homicídio aqui de nossa cidade, né, tendo à frente o delegado doutor Bruno Machado, que resultou na prisão da Pâmela. Aproximadamente aí 2 kg de maconha, pedras de crack, tivemos também a apreensão de aproximadamente 1,5 kg de cocaína, cigarros, uísque, dinheiro, ela assume toda a droga, ela está sendo investigada em relação, em participação em homicídios, aí o delegado acabou de nos relatar aqui, mas vamos acompanhar o caso. Por hoje ela já vai ser autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Neste exato momento ela encontra-se na UPA, aqui de Santa Cruz do Capo Baribe, foi ser realizado aí o exame traumatológico, né, e logo após será conduzida para a delegacia novamente, vai ser realizado aí o depoimento aí da Pâmela, né, onde será feito aí todos os procedimentos, e amanhã, pela manhã, vai ser encaminhada para o fórum aqui de Santa Cruz do Capo Baribe, para ser realizada a audiência de custódia, onde lá o juiz vai decidir se realmente mantém ela presa, né, lá na colônia penal feminina de Buíque, ou se vai ser liberada para responder o seu crime por tráfico de drogas em liberdade. Qualquer informação, qualquer novidade, eu volto a qualquer momento, de qualquer ponto da cidade ou da região, para deixar você aí, nosso amigo leitor, muito bem informado. Jabson Nunes, para o Santa Cruz Online.